Francimar Ramos dos Santos, de 24 anos, foi assassinado a tiros na rua Santa Rita, no bairro São José, em Sorriso. A vítima foi alvejada por vários disparos, sendo a maioria na região do rosto. O corpo de bombeiros foi acionado, mas já encontrou a vítima sem sinais vitais. De acordo com a polícia militar, que foi acionada via o 9-0, a vítima foi alvejada por cerca de 10 disparos de uma arma de calibre 9mm. No local, tinham cerca de 14 cápsulas deflagradas. A vítima ainda portava uma arma artesanal municiada, que não chegou a ser disparada. A guarnição recebeu algumas informações preliminares, pessoal e pessoas que estavam aqui no local, afirmando que essa pessoa já vinha correndo de outra localidade, de outra rua aqui próximo, e ela veio cair ao solo aqui. E a pessoa que estava atirando nela, veio correndo na mesma direção com ela. E começou a pé? Isso, com a vítima foi encontrada essa arma de fogo aqui, artesanal. Simulacro? Isso, não, é um simulacro não, é uma arma de fogo mesmo, realta. Ela é artesanal. Não sei se está percutindo, porque não foi feito nenhuma perícia ainda, mas ela estava com munição, 22, né? E próximo à vítima também foram encontradas várias cápsulas de munição 9mm. São mais de 10 cápsulas, né? E a maioria dos ferimentos foi na região da face, foi no rosto. A vítima tem passagem, sabe? Positiva, ela tem passagem e também é usuário de entorpecante. O autor do crime não foi localizado. A motivação e a autoria da execução estão sendo investigadas.